Todos nós queríamos ter superpoderes em algum momento das nossas vidas. Ter a habilidade de voar ou até levitar objetos com as nossas mentes é algo que mexe com a imaginação de muitos. Mas se eu te disser que a natureza contém diversos animais que possuem superpoderes, isso é exatamente o que conheceremos nesse vídeo. Olá e seja muito bem-vindo ao amor pelo conhecimento, hoje veremos 7 animais com superpoderes reais. Mas antes temos certeza que você ficará espantado com o animal número 3 da nossa lista. Agora vamos ao vídeo. Número 7. Ramadeira. O primeiro da nossa lista é a ramadeira. A primeira vista esse anfíbio pode parecer normal, mas ele possui um poder bem peculiar. Encontrado nas regiões do Canadá e no Alasca, a ramadeira tem a habilidade de congelar seu corpo no inverno, ficando sem batimentos cardíacos e sem respiração por meses. Só despertam na primavera sem nenhum dano. Cientistas foram a fundo descobrir o porquê disso, e segundo eles, o fenômeno ocorre devido a agentes crioprotetores presentes na pele da ram, que ajudam as células dela a sobreviver durante o congelamento. Em animais comuns as células encolheriam e em seguida morreriam, mas com a ramadeira esses crioprotetores impedem que isso aconteça. Número 6. Sapo peludo. Esse sapo fantástico habita as regiões da África, e possui uma habilidade bastante interessante e perturbadora ao mesmo tempo. Quando se sente ameaçado o sapo peludo é capaz de perfurar sua pele com os seus próprios ossos, os transformando em garras, assim como o Wolverine. Essas garras diferentes das dos gatos ou cachorros não são feitas de queratina, mas sim completamente de ossos. Os cientistas ainda não descobriram como os ossos das garras voltam à posição original, já que não existe nenhum mecanismo que as puxe de volta, mas eles acreditam que o sapo também possui regeneração acelerada, o que cura os ferimentos causados pelas garras. Um verdadeiro sapo Wolverine com poderes de regeneração. Número 5. Aranha casca de Darwin. As aranhas têm a vantagem quando se trata de funções e truques biológicos espetaculares. A aranha casca de Darwin foi descoberta em 2010, e suas teias são incrivelmente resistentes. Foi descoberto que as teias desse aracnídeo são três vezes mais resistentes que o kevlar e cinco vezes mais fortes que o aço. Tudo isso é produzido por glândulas que se encontram no abdômen da aranha, que são chamadas de fendeiras. Mas não é só isso, esses fios de teia podem se esticar em até 30% do seu tamanho normal sem se romper. Com certeza nenhuma presa pode escapar das teias da aranha casca de Darwin. Número 4. Tardígrados. Talvez esse seja um dos menores animais existentes no mundo. Mais conhecidos como ursos d'água, os tardígrados possuem cerca de 4 mm de comprimento e também possuem um incrível superpoder. Os tardígrados podem sobreviver em diversos tipos de condições extremas, como em temperaturas de 90 graus negativos e até 150 graus Celsius. Além claro de sobreviver no escuro vácuo do espaço sideral. Mas você deve se perguntar como isso é possível. Bom, isso se deve a um estado de latência chamada de criptobiose, na qual ele desidrata e pode viver por anos com uma função metabólica baixa. Mas em contato com a água esses animais voltam à vida. Número 3. Formiga Drácula. O terceiro lugar da nossa lista, fica com a formiga Drácula. E não, ela não vai sugar seu sangue como o rei dos vampiros faz, essa formiga apenas tem um superpoder que são as mandíbulas mais fortes e potentes do reino animal. Elas podem ser bem pequenas, mas sua mandíbula é incrivelmente forte, podendo se fechar 4 mil vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Segundo os pesquisadores, as formigas Drácula usam suas mandíbulas para atacar outros insetos os esmagando e levando para seus ninhos. Dado a esse incrível poder, cientistas em robóticas já estão de olhos nessas formigas pois segundo eles, os reflexos de aderência das mandíbulas podem ser muito úteis para a construção de robôs, se puderem um dia serem copiados. Número 2. Dragão voador. Essa espécie de lagarto vive na região do sudeste asiático. E como o próprio nome sugere, esse lagarto tem o poder de voar. Na verdade o dragão voador consegue planar no ar por longas distâncias, isso ocorre devido à extensão da sua pele, que parecem asas na lateral do seu corpo. Ele gosta de planar de árvore em árvore nas florestas da Ásia e por ser muito leve, suas asas também o permitem fugir rapidamente caso ele caia no chão e seja atacado por algum predador. Número 1. Polvo Mímico. O polvo mímico fica como o primeiro dessa lista, ele foi descoberto na década de 90 ao redor da indonésia, e vive no mar profundo. Você já deve saber que, muitos polvos mudam a cor da sua pele para afastar predadores, mas o polvo mímico vai além disso, pois ele consegue imitar uma enorme variedade de espécies marinhas para poder se livrar dos perigos. Os pesquisadores acham que esses polvos conseguem decidir que tipo de animal eles vão imitar, dependendo do nível da ameaça que eles possam enfrentar. Fala aí, o que achou desses espetaculares animais com poderes? Incrível o que a natureza pode criar! Comente quais outros animais que possuem poderes reais vocês conhecem para que possamos colocá-los em algum próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, contamos com você!